Gente, eu tô aqui, na equipe Lentica Machazo, com a Carol Nazário fazendo eletrostimulação muscular, que eu amo. Enquanto isso, enquanto eu faço exercício e tomo choque, a Carol vai explicar o que raios é isso, Carol, tudo aí. O que raios ou o que choques é isso, né? A eletrostimulação neurocuscular nada mais é do que uma contração involuntária da musculatura. O que isso quer dizer? Enquanto ela está se comportando, está se mexendo, está fazendo uma contração involuntária, que ela escolhe fazer com o corpo dela, a corrente elétrica entra no corpo através do eletrodo, do equipamento que ela está, e vai fazer, vai potencializar essa contração. Ela está com um pesinho de 2kg, mas ela vai sentir como se estivesse com um peso de 20. A gente tem como controlar isso a partir da máquina. Então, a gente vai fazer um exercício simples, né? Todos os exercícios que a gente tem de baixo impacto articular, exercício simples. Mas a partir da corrente elétrica, a gente controla o quanto dessa carga, ela vai arreglando o quanto de esforço ela vai precisar fazer. E é legal porque a gente olhando parece super fácil, mas a verdade é que é bem difícil. Às vezes, a gente não consegue nem completar o movimento, mas a gente está fazendo o clit. Chocando cada vez mais difícil. Então, enquanto eu vou, a medida da minha carga dela... Estou brincando, você vai fazer a ajuda. Leva para cá e leva. O movimento de trícepsis, 2, 1. Pode ser muito bom, né, gente? Porque o amor de Deus é feito, tá? Na verdade, são 20 minutos só, né, Carol? Isso. Que equivale a quanto em tempo curtir, em tempo de treinamento na hora? Mais ou menos duas sessões, uma hora de articulação. Então, a gente começa a fortalecimento, né? Para quem tem pouco tempo, é uma opção maravilhosa para suprir a necessidade de um trabalho articular. Pode ser rápido, os vídeos não ver, tá? Isso é muito bom. E para quem tem alguma questão no doelho, no ombro, né, a gente tem meio baixo impacto articular, que dá para fazer um trabalho bem legal de articulação, né, se consultar, ir na máquina ou carregar um peso muito grande. Muita gente usa, gente que está com mesa nada ou pós-operatório, né? Pós-operatório, principalmente, também pode fazer. Todos os eletronos, eles são pela máquina, separados um do outro. Então, se você fez um procedimento que está me dormindo, a gente lida outros eletronos e assim por diante. Deu uma questão no braço, a gente liga, gozou. Agora não estou exagerando, porque assim, eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou te puxando para fazer esse movimento igual. Não estou brincando. Gente, são 20 minutos intensos. Eu estou, assim, ó, podre de cansada, mas o fato é que é muito bom porque é muito rápido, né? E funciona, funciona de verdade, assim. Comenta aí se vocês gostaram da chica.